Paz do Senhor, povo de Deus abençoado, aqui quem vos fala é o cantor Vitor Reis. Estou mais ou menos, mais uma vez aqui, desculpa, para trazer mais um vídeo para vocês, né? Dessa vez nós vamos cantar, Gerson Rufino vai passar. E se você não faz parte do canal, já clica aí, clica embaixo aí, dá aquele like, dá aquela força, divulgue aí o nosso canal, ajude a louvar o Senhor, a propagar o Evangelho. E se é a primeira vez que você está visitando o canal, seja bem-vindo. Vamos louvar a Deus? Tudo nesta vida é passar, aquele que confia no Senhor passa. E passa vencendo, porque Deus garante a vitória. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, num canto escondido. Você mal conseguia falar, só ouvi os seus gemidos. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar, que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo, pra sua alma. Enxugue esta lágrima do rosto. Eu sei que esta luta logo vai passar, tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo o que aconteceu. Você vai ter de volta tudo o que perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar, que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo, pra sua alma. Porque vaiiciando o consolo, pra sua alma. Vai passar, eu sei que esta glúcia logo vai passar. Tá doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo o que aconteceu Você vai ter de volta tudo o que perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar